Abraga o carro preto e o onco espanta Inveja o mal olhado, não quer ver o gueto sorrir Se passa as bebês se espanta, isso que nem viu a conta Senta no banco de curo, faz ela sonhar e sorrir Olha as mãos tá fora do guidão Tampa do tanque, tem que tá aberta de braço cruzado Nós olha pra self-grau, art SP, tá na camisa? O destaque dos moleque, aquele abraço para o interior Aquele salve para o hospital, é 20 pequeno e vem de pequenina Quem tá ciente, quem é a voz do grau Bando um salve para todos os parceiros Salve salve rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês Certo mano, GTA V, vida real Então mano, já deixa seu like, demorou rapaziada Se inscreve no canal se for inscrito, ativa seu sininho Pra não tá perdendo nada, demorou mano Me segue lá no Instagram, que é Victor Grau Underline Vai tá aí na descrição, segue lá e fortalece Vamos tá batendo 9 mil seguidores lá E rumo aos 10k pra gente tá colocando a raça pra cima Demorou mano? E rapaziada, é o seguinte, deixa seu comentário que é muito importante Vamos tá deixando aí, vida real GTA V Seu comentário é importante demais, mano Então vamos comentar que vai tá fortalecendo nós daquele jeitão Fechou rapa? Mano, tô aqui na oficina Vou sair ali pra almoçar, vou em casa mesmo E é o seguinte rapa Comprei a frente branca da XT, já tá aí na loja E a hora que eu voltar eu vou colocar nela E vou mostrar pra vocês como vai ficar, demorou? Já aproveitei e comecei o videozão aqui E mano, bora almoçar Só deixa eu mostrar pra vocês o que tá aqui na oficina Rapa A mulher tá aí, a menina que eu contratei tá aí atendendo E o perno foi também almoçar Mano, ó que tá aqui na oficina Rapaziada, dá uma atenção O que que será que vai vir nela, hein mano? Comenta aí, será que vai vir projetinho? Será que, mano, motor? Colomenta aí rapa Eu acho que vai vir projetinho, hein mano? E depois tem que vir devolver essa Hornet, certo? Hornetão, detalhante pra trocar o óleo Fazer uma revisãozinha no motor também E é isso mano, vou lá almoçar rapa Que... Mano, já é meio dia e pouco Vou só comer lá em casa rapidão E depois já voltar pra cá Comprei a frente branca da meiota Já tá aí, já chegou Será que vai ficar chave, rapa? Faz tempo que eu não dou um girozinho da hora de meiota, hein mano? Precisava marcar pra dar uns grauques parceiro De meiota, então Toma Meiotona vive demais, rapa O bagulho é foguete E quando eu comprei essa moto Causou o retrovisor, mano Uma vez só Toma Precisava fazer a vistoria agora, mano Vai ter que trocar de placa esse pá, rapa Como vai transferir, mano A cidade do cara que eu busquei lá no interior Vai ter que mudar de placa, entendeu? Toma Olha o grauzão Olha o grauzão Os picos ficam atacados, rapa O corolão, mano O parceiro lá Mandou a foto do bagulho Como tá ficando Tá ficando chave, hein? Toma, raspadinha Raspadinha na rua de casa Vou deixar o meiotão aqui mesmo Ninguém mexe, cara Precisa travar, né, rapa Ninguém mexe no bagulho, não Vou bater aquele bandeco rapidão O 160 tá lá no fundo, rapa Vai vir novidade nela aí também, mano Dá uma mexida É nóis Vou comer rapidão Vou só esquentar o arroz, mano É nóis, rapa Aí, família Mano Já almocei aqui Bora voltar pra oficina Certo? Será que vai ficar chave Afrentando a branca, mano? Comenta aí Acho que o bagulho Vai ficar pelo de verdade Depois eu vou ter que mudar Essa bolha aí Colocar a bolha Bolha azul também, mano Ia colocar aqueles 10 Mas depois eu coloco Não acendeu reserva ainda Opa Vindo em cima da calçada, fio Toma Saladeirinha que vive, hein, rapa Bichona, mano Tá vivendo demais na nossa mão O meu ateiro é foguete, parça Foguete de verdade Vou encostar lá Já vou, mano Desmontar essa frente aqui Vou colocar outra rapidão O semáforo não abre, mano O semáforo da cidade tá foda Vou falar pra vocês Abriu Toma, raspadinha Não pegou, hein Aqui é um grauzinho Pra raspar também, hein, rapa Fala pra vocês, mano É um pouco mais de grau Que a 160 Vou furar por aqui, ó Pra ver da multa Multa Nós não Ô, fio Fechando Toma, raspadinha Agora deu uma pegadinha, hein Cê tá doido Vai, fio Agora da oficina tem que ter o grauzinho Opa Esse bagulho deu uma jogada Eu vou subir a meiota aqui, mano Vou pegar as chaves pra mim desmontar Desmontar aqui já a frente Colocar a frente branca Deixa eu colocar essa hornet pra cá, mano Pera aí, rapa Eu volto com vocês, mano Vou desmontar a frente Vou ter que tirar a bolha, mano Vou desmontar essa frentinha aqui inteira, ó Então é nóis Eu já volto com vocês Calma aí, ó Rapidão, hein Aí, rapa Mano, só acabar de apertar aqui Aí já era Aí, dá uma atenção no foguete, mano Cê tá doido, rapa Será que ficou chave, mano? Ó Cê é louco Ó a cara de bandida Mano do céu E é o seguinte, rapaziada Se pá, eu vou cromar as ponteiras do escape, mano Será que vai ficar pelo? Nossa, a raspadinha que nós deu ali, ó Zua a traseira um pouco E é o seguinte, parceiro Piper não foi buscar uma moto Tem que subir esse hornetão no elevador, mano Dá uma olhada no freio traseiro que o parceiro falou Tá esquentando muito, mano Sei lá qual que é a fita Não tá freando na hora do grau Mas, mano, vou ter que ir agora na... Buscar uma peça Certo? Ali no centro, rapidão na outra peça ali que tem Tem que dar um pulo ali, mano Buscar uma peça ali que tá faltando Na DT Dá um pulo rapidão 2P de meia autona vai... Nossa De meia autona vai, mano Rapidão, parceiro Ó o que pensa aqui na frente também Eu disse que o Piper não foi lá buscar uma moto pra oficina Fecha nós não, fio Mano, será que é aqui, ó O... O parceiro colocando na outra peça da esquina agora Não sei se é aquela Acho que é aquela ali mesmo, mano É aquela ali mesmo Só pegar uma peça da moto E já voltar louco pra lá Montar aquela DT Deixar pronta pra hoje, mano Pra entregar Dá uma atenção, mano Que moto linda, rapaziada Sem comentários Você tá doido, mano Olha que foguete da NASA Vou pegar uma peça aqui, mano O que eu trouxe é a bolsa Entrar por ali, ó Aí, rapaz, mano Peguei a peça aqui Vamos meter marcha, mano Jiclezinho Uma transmissão E a boia do carburador da DT, mano O bagulhozinho ali tá foguete Não vai deixar como? Relógio a DT do parceiro Vamos meter marcha pra lá E, mano Chegando lá na oficina Eu vou mostrar pra vocês O que eu quero fazer na meiota Isso, quase pegou, hein Toma, ó De lado Mano, ainda é a mesma rua Tá ligado, rap? Então é rapidão Toma, de ladão Comenta aí o que vocês acharam Da meiotona com a frente branca, hein Será que ficou mandraque? Toma, aquele raspãozinho Nossa Você tá doido Vou pular aqui, ó Tratorzão Deixar o bagulho aqui fora Na sombra, mano Colocar ali dentro Não que tá com pouco espaço Rapaz, tá ligado? Essas faixas do banco Tô querendo colocar a cinza Tá ligado? Mas do lado aqui, ó Na lateral Sem ser a parte do meio Tá ligado, rapa? Meter cinzona, mano Comenta aí Que se vai ficar da hora ou não O meu chão não tá de drake ali, hein Você tá doido Rapaz, é o seguinte Vou montar essa DT E ver se eu finalizo Essa hunt, mano Uma 125 Deixa eu colocar ali no cantinho Bichona vai ficar a chave, hein O projetinho que vai vir nela Vou gravar um vídeo especial dela, rapaz Do projeto Explicar o que nós vamos fazer nela Então é o seguinte, mano Vou montar essa DT aqui no rápido Certo? Que tem que entregar Mas antes de tudo Vou tá finalizando o videozão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar A frente da DT Da XT, mano E o dia a dia aí na oficina, né, mano Corre louco Gravar pra vocês aí um pouquinho E é nóis, mano Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Da meia tona com a frente Como? Frente tona branca, parça No chave Certo, rapaz? É nóis, mano Até o próximo videozão Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Insta E é isso, família Forte abraço pra geral Fica com Deus Até o próximo videozão Deixa o comentário Que tá deixando um coraçãozinho Em todos Demorou, mano Se você assistiu o video até aqui Comenta aí Hashtag XT É nóis, família Tamo junto Valeu Falou E fui É nóis Que tá deixando um coraçãozinho Que tá deixando um coraçãozinho E foi Que tá deixando um coraçãozinho